Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Francisco Aguilar e hoje, na data de hoje, eu quero falar sobre uma máquina especial chamada LX4000 Industrial. Olha bem o que eu vou falar para você. Quando você quer montar uma fábrica de bloco e pensa numa máquina eficiente, de alta compactação, com poçante vibrador, cárter lacrado, fabricando, olha bem, 4 blocos de 9 ou, se for bloco de 14, 3 blocos de 14, esta é a máquina ideal LX4000 Industrial. Ela trabalha com uma excelente vibração e com uma alta compactação, sem contar que ela é penneumática. Olha bem o que vai acontecer. Quando eu puxar esse carrinho para tirar o excesso de material, nós vamos acionar aqui essa pequena levanta, como se fosse um joystick, tá? E ela vai fazer o seguinte, ela vai compactar o bloco, tá? Prensou o bloco, mas quando eu falo prensou, não é uma prensadinha, é uma super compactada, somada à alta vibração que a máquina tem. Você pode ver ela nesses movimentos que ela está fabricando o bloco, que é, na verdade, um bloco, uma tábua atrás da outra, ou seja, agora, para a prática, nós te damos um treinamento aqui na Jarfel Saara. Quando você compra uma máquina dessa, você não vai sair daqui só com a máquina. Antes de você retirar a máquina, você vai passar por um treinamento teórico e prático, aprendendo tudo sobre matéria-prima, como escolher o material, o que é um pedrisco, o que é um pó de pedra, o que é filler, como comprar areia, como misturar tudo isso daí, como trabalhar corretamente com a máquina, e ainda mais, como fazer a manutenção da sua máquina. Porque essa máquina, como eu te mostrei aqui, nesse joystick, olha, ela prensa sem nenhum esforço físico, tá? E nesse outro joystick aqui na lateral que está aqui, olha, eu vou puxar com a ponta do dedo e olha o que vai acontecer, ela subiu. Olha o esforço, é esforço zero, sabe? Apertou, ele desce, ela volta a vibrar sozinha. E ela tem um negócio muito interessante que é aqui o seguinte, eu vou pedir para os meus câmeras mostrar aqui, essa correia, aqui está o motor e é o sistema de vibrador, interligado com o vibrador traseiro e o vibrador dianteiro, tá? Conforme ela sobe, que eu vou acionar essa alavanca aqui e ela subir, ela vai folgar essa correia e vai parar automaticamente de vibrar, sem precisar desligar o motor. Você pode ver nos vídeos dela trabalhando, que ela sobe, folga a correia, para de vibrar, desce, estica a correia como se fosse uma embreagem e volta a vibrar novamente. Então, a máquina LX4000 é a máquina ideal para que você, tendo um baixo investimento, você consiga uma ótima produção. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje sobre a máquina LX4000 industrial, essa belíssima máquina de baixo investimento e que não é complicada de se operar, né? Você pode também ver o lucro trabalhando com essa máquina aqui. E, é claro, trabalhando corretamente com todas as dicas que o Francisco deu nesse vídeo. Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ative as notificações para você não perder nenhuma das próximas novidades que nós vamos postar aqui, tá? E aproveita e clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar também. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.